Oração de Sainte-Germain Hoje tenho o privilégio de contigo falar Já há algum tempo estou à espreita para também poder entrar Através do teu canal comunicar Precisa alguns ensinamentos te passar Como a chama violeta há de usar para melhores resultados ter e melhor operar Dar-te aí algumas dicas que muito te ajudará Para a energia negativa transmutar curando a humanidade e também o planeta curar É um recurso extraordinário que muito te irá ajudar Todos os dias farás ao te levantar E também ensinará a outros este processo praticar Para mais saúde terem e mais protegidos ficarem De manhã, quando acordares, respira profundamente E o centro do peito tocar Eu sou o que eu sou 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 Luz violeta eu sou O amor de Deus eu sou A paz de Deus eu sou O amor eu sou A todos o meu amor eu dou Todo e qualquer lugar que eu pensar O meu amor há de chegar Repetir três vezes para ter afirmado ficar E em voz alta para no universo plágioar Esta oração dita logo de manhã Que irá proteger todo dia e durante o dia Quando pensares nas pessoas e lugares Lembra-te que o teu amor A essas pessoas e lugares está A chegar E todos serão beneficiados Com o amor que irás Que estarás a enviar Sendo que pensares Foca o centro do teu peito Dizendo Meu amor a ti chegará Porque a ti estou a pensar E no centro do teu peito estou a focar Se assim procederes Teu amor A muitos irás chegar E a todos os lugares que tu pensares Se muitos assim fizerem Todos os dias o amor andará no ar E mesmo aqueles que não estarão a pensar Irão beneficiar Com esta onda de amor Se manifestar Quanto mais se unirem nesta oração Fazendo todos os dias esse processo Poderei muito transformar E quantos mais forem melhor Só porque a união faz a força E melhor Irá funcionar Passem esta oração Esta mensagem Para todos os vossos amigos E conhecidos Para que o amor se propague Em todo e qualquer lugar Haja esta onda de amor A se manifestar Agradeço desde já Quem com todo o seu amor Passa esta oração Ajudando a si mesmo E a vossos irmãos E também o planeta Transmitindo o vosso amor Doando sem restrição Nada custa É o vosso amor Mestre da chama Violeta Mestre da chama Violeta Obrigado.